Oi, eu sou a Carol Espritsa, sou designer de interiores e bem-vindos ao Montando Ambientes. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um quarto super aconchegante e elegante. Começando mais um Montando Ambientes aqui pra vocês e lembrando que o link de todos os produtos que eu estou mostrando aqui vão estar na descrição do vídeo. Começando com a nossa imagem de referência. Trouxe essa imagem que eu gostei bastante, eu achei muito aconchegante esse ambiente. Um quarto bem clean, bem leve. Ele tem ali uma cabeceira daquelas que são coláveis na parede, né? São os módulos coláveis na parede. Tem mesa de cabeceira, branco com dourado, arandela. Tem também ali um recaminhar na ponta da cama, né? Pra gente poder sentar, colocar um tênis. Sempre fica super aconchegante. E a gente também vai pesquisar essa luminária, esse plafão redondo que tem aqui. Então, começando com a cama. Lembrando, gente, que nós não trazemos o colchão, porque colchão é uma coisa muito pessoal. Mas trouxe essa primeira opção, cama de casal baú padrão. Ela é branca em volta e o valor dela é de 499 reais. E eu trouxe essa segunda opção, que também é cama baú box branca, tamanho padrão. E ela é de couro branco em volta, né? Couro, courino, branco em volta. Então, é super fácil de limpar. E o valor dela é de 429 reais e 99 centavos. Bom, eu vou escolher a segunda opção, porque ela tá mais em conta. O couro branco é super fácil de limpar. Ela vai ficar uma cama muito bonita. Então, vamos adicionar o valor de 429 reais e 99 centavos à nossa conta. Próximo item são as cabeceiras. Então, eu trouxe essa primeira opção, que são os módulos de cabeceira com 12 placas. E o tamanho dela é de 1,10m por 20cm de largura. E ela tem como se fosse um formato de arco na ponta. Eles têm várias cores aqui. Essa imagem aqui é do couro branco, mas eles têm de várias cores. E o valor dela é de 764 reais e 66 centavos. E eu trouxe essa segunda opção, que é essa cabeceira com a ponta reta. O tamanho dela é de 20cm de largura por 80cm de altura. Então, já é uma altura legal, aquelas que vão ali a partir do rodapé. E fica uma altura bem interessante. E ela vem em 10 placas. Esse aqui é a corzinha sué de areia, mas eles têm várias cores também. E o valor dela é de 605 reais e 20 centavos. Eu vou escolher essa segunda opção. Eu acho ela bem legal, bem bonita. Então, vamos adicionar o valor de 605 reais e 20 centavos à nossa conta. Eu gosto de falar que a minha consultoria é o montando ambientes exclusivo para você. Então, se você está com uma dificuldade de montar a decoração da sua casa, Se você já tem alguns móveis e não sabe como decorar o restante da decoração, ou não tem nada ainda, a gente olha cada cantinho, pensa nas melhores decorações para cada um deles, e depois pesquisa tudo o que você precisa para transformar o seu ambiente. Então, se você precisa dessa ajuda aí na sua casa, é só acessar o nosso site, carolespris.com, ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Lembrando que nós atendemos o mundo todo falando português. Para a mesa de cabeceira, eu trouxe esse kit com duas mesas de cabeceira, que elas têm duas gavetinhas brancas, simples, o pé embaixo é um metalom dourado, e o valor do kit com as duas mesas é de 619 reais e 77 centavos. E eu trouxe essa segunda opção de mesa de cabeceira, que ela também tem o pezinho em metalom dourado, ela tem uma gaveta só e uma prateleira na parte de baixo. E o valor das duas mesas é de 409 reais e 64 centavos. Eu gosto muito da primeira opção, eu acho ela super leve, né? Ela não tem esses puxadores, então ela fica bem minimalista também. Então, vamos adicionar o valor de 619 reais e 77 centavos à nossa conta. Para a arandela, eu trouxe essa primeira opção, que é um kit com duas arandelas. Ela tem como se fosse um arco e ela vem com esse globo leitoso. E o valor dessas duas arandelas é de 302 reais e 51 centavos. Eu trouxe essa segunda opção, que também é com o globo leitoso, mas ela já é mais curtinha, ela não faz esse arco. E o kit com as duas arandelas sai no valor de 229 reais e 90 centavos. Eu vou escolher a primeira opção, eu acho ela lindíssima. Apesar de, na imagem, ser uma arandela um pouco menor, eu acho que ela vai trazer um charme super especial. Então, vamos adicionar o valor de 302 reais e 51 centavos à nossa conta. Agora, a parede atrás da cabeceira, ela tem um papel de parede listrado ali. É um listrado levemente perolado, são listras grossas. Trouxe esse papel de parede, ele é um papel de parede importado, achei lindíssimo. Ele é com umas listras em pérola, com glitter, em alto relevo. E o valor dele é de 128 reais e 90 centavos. E eu trouxe essa segunda opção, que é um papel de parede mais simples e listrado de cinza e bege. O valor dele é de 34 reais e 11 centavos o rolo. Eu vou escolher essa segunda opção e nós vamos colocar o valor de 3 rolos pra fechar ali um pedacinho daquela parede. E o valor total vai ficar em 102 reais e 33 centavos adicionados à nossa conta. Para o Recamier, eu trouxe essa primeira opção que eu achei linda. Ela tem ali o assento branco estofado, com os pés em metalão dourado. O tamanho dele é de 1 metro e o valor é de 683 reais e 91 centavos. E eu trouxe essa segunda opção, que ela é estofada também, num tomzinho um pouco mais bege, com os pés em palito de madeira. E ele tem como se fosse essas almofadinhas na ponta. O valor dele é de 569 reais e 99 centavos. Eu vou escolher a primeira opção, que eu acho que ela vai combinar muito bem com os pés da mesa de cabeceira, né? Tudo ali no dourado, combinando também com as arandelas. Então vamos adicionar o valor de 683 reais e 91 centavos à nossa conta. E por último, o plafom, que nós vamos pesquisar. Eu trouxe essa primeira opção aqui no dourado, mas ela tem no preto, no prata, no bronze. E o tamanho dela é de 25 centímetros pra duas lâmpadas. Então ela é uma luminária que vai a lâmpada dentro. E o valor é de 179 reais e 99 centavos. E eu trouxe essa segunda opção, eles são bem parecidos. O formatinho que dá uma diferença. Ela também é de 25 centímetros. E o valor dela é de 175 reais e 20 centavos. Eu vou escolher o primeiro plafom, eu gostei bastante dele. Então vamos adicionar o valor de 179 reais e 99 centavos à nossa conta. Se você tá gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um curtir aqui embaixo. E se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeo de domingo a sexta-feira por aqui. E o nosso quarto super aconchegante e elegante ficou assim. Então a gente trouxe vários toques no dourado, nos pés do recamier, nos pés da mesa de cabeceira, na arandela, no plafom também. O papel de parede, ele veio já pra dar uma cor pra parede sem precisar de quadros, né? E a cama também ficou super simples, mas muito bonita. E aí uma roupa de cama branca ali ou um beijinho ficaria perfeito. Quero saber o que vocês acharam desse quarto, se vocês fariam aí na casa de vocês. E o valor total do quarto ficou em 2.493 reais e 71 centavos. E aí, conta pra mim, você achou isso caro ou barato? Bom, esse foi Montando Ambientes de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolespricio. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.